Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E hoje, continuando a nossa saga, nossa série, né, de vídeos de Immortals Fenyx Rising, trago pra vocês a primeira missão que eu fiz no jogo. Na verdade, a única, né, missão de história que estava disponível na build que eu joguei. E, caras, tá demais! É claro que eu compartilharia com vocês. Essa sessão, né, que nem eu comentei no último vídeo, foi disponibilizada pela Ubisoft Brasil através de um esquema, meu, demais que eles fizeram com o streaming e conseguimos jogar na segurança da nossa casa como se estivéssemos jogando no nosso próprio console, né? Foi tudo muito liso, tudo muito bonito, né? Foi bem legal. A experiência foi incrível e vale a pena compartilhar não só esse vídeo, mas outros também que eu vou estar trazendo pra vocês. Galera, nessa missão, vejam só, esse lugar que nós chegamos aqui é a Forja Desativada de Hephaestus, né? O deus da própria Forja e tal. Aqui, pessoal, nós temos a missão de colocá-la na ativa outra vez. E é isso que nós vamos fazer, tá? Só pra contextualizar vocês, né, aqui existem quatro pilares, quatro Forjas, né? É, quatro Forjas. Vai, vamos chamar de Pilar, vai. Quatro pilares, né, onde nós temos que acendê-los, né? E agora eu tô me dirigindo pro primeiro Pilar que tá ali, logo atrás, tá vendo lá, ó? Parece os Pilar dos Marinas, os Cavaleiros do Dia, só que claro que antes de chegarmos em cada um deles, existem provações, dificuldades, inimigos. E eu não vou colocar toda a batalha que eu fiz, mas eu vou tentar resumir aqui na edição, tá bom? Já de cara aqui apareceram esses dois robôs gigantes, mais essa Árpia. E aqui começou, como eu falei pra vocês, né, a minha, entre aspas, provação pra poder chegar até o Pilar e fazer o que deve ser feito. Bora lá! Vejam, pessoal, que que nem eu comentei pra vocês no vídeo de análise, comentei com vocês, né, no vídeo de análise, o combate aqui, ele é muito parecido com o combate de Odyssey, tá? Independente de Odyssey ter sido ou não um bom Assassin's Creed, convenhamos que o combate dele é viciante. E é o que mais me chamou a atenção em Immortals Fenyx Rising, pessoal. As habilidades, a movimentação do boneco, as esquivas rápidas, o slow motion quando você esquiva, o parry, que inclusive é os dois gatilhos iguaizinhos em Odyssey. Cara, tá bem legal e podem reparar aí, ó, é bem semelhante mesmo, tá? Tem o golpe fraco, o golpe forte, tá bem legal. Ó, habilidade. É bacana que os inimigos, dependendo de como foi o seu ataque, eles stunam e aí você tem a oportunidade de chegar lá e descer a pancada, né? Essas árpias, galera, não precisa ficar esperando elas descerem não, tá? Tipo, agora, assim, ó. Eu fiz isso porque eu não sabia, mas depois, conforme a gente foi jogando, o cara que tava me acompanhando, né, o Demoísta, ele foi me explicando que existem habilidades que te fazem chegar até perto dela. Como eu tô jogando no controle do Xbox One... Aí, ó, vocês viram? Essa habilidade aí, ó. Tem que apertar um gatilho e apertar o Y. E aí você consegue... é uma habilidade, né, que vai te jogar pra perto do oponente. Então é excelente pra atacar as árpias. Mas eu só fui perceber isso bem depois do meu gameplay. Mais um pouquinho ele já era. Aí! Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas caso não, né, vocês podem voltar o vídeo ou continuar vendo, né, nas próximas batalhas que eu vou mostrar. Quando você mata, né, os oponentes, ou eles plodem, ou eles... é... tipo, mano, eles saem vazados, né? Como é que eu vou explicar? Tipo, bem Brawlhalla. Já jogaram Brawlhalla? Quando você detona o inimigo pra fora da tela, né, ele sai, né, voando rapidamente. A mesma coisa acontece com os inimigos aqui. Bom, a primeira forja tá aqui. O primeiro pilar, né, vou chamar assim. Então, ó, eu tenho que jogar o carvão lá dentro, certo? E depois eu tenho que atingir esse carvão com uma flecha, pessoal, uma flecha flamejante. Só que a minha flecha, ela não pega fogo. O que a gente tem que fazer? Tá vendo essas estátuas que tem chama lá na ponta? Tem que usar elas, passar com a flecha por elas e movimentar com o controle pra que ele chegue no carvão certinho. Por sorte, na primeira vez, né, dos quatro pilar, eu acertei, meu. Então, olha aí, ó. É isso aí. Essa flecha é feita como Helios. Ele não é tudo isso. Aqui nós já estamos nos dirigindo para o segundo pilar. Toda hora eu vou falar a segunda forja, né? É o segundo pilar. Viram aí, furtividade? E como o inimigo sai vazado? É muito Brawlhalla, cara. É muito Brawlhalla. Beleza. Pessoal, lembrando também, quem não viu o vídeo de análise, tá? Da experiência que nós tivemos jogando o game por três horas. O cardzinho tá passando aqui em cima. Depois dá uma espiada lá que vale muito a pena. Lá eu explico em detalhes pra vocês, de maneira, meu, muito minuciosa mesmo, o que eu experienciei, tá? Então, vai lá, clica, veja e depois conta pra gente nos comentários. Aqui é o mesmo esquema, pessoal. Só que conforme você vai avançando nos pilares, existem puzzles a serem resolvidos, tá? Aqui é coisinha bem boba mesmo. Então, ó, não sei se vocês estão vendo ali, mas dentro, né, do pilar existe uma barreira. Vamos pegar o baú aqui, beleza. Existe uma barreira que não vai permitir com que eu jogue lá o... Ah lá, ó, agora a barreira saiu, tá vendo? Eu tenho que ativar esse dispositivo, a barreira sai e aí sim eu tenho que jogar o carvão lá dentro e a flecha, tudo no mesmo tempo. Ah lá, fechou de novo, tá vendo? Pegar as frutinhas, que nem eu falei na análise, né, é bem importante. Ativou, pegou o carvão, mirou e jogou. Aí agora, a flecha flamejante, que eu não tenho, mas vou pegar esse atalho ali, ó. Ah lá, ó, fechou de novo. É da hora, velho. Aí! Bingo! Dois pilares acesos. Bora pro terceiro. Eu tô editando o vídeo, pessoal, só pra não ficar amassante pra vocês, tá? E porque eu também tenho um tempo específico pra poder tá colocando de gameplay aqui. Então, quando vocês verem um corte ou outro, releva, beleza? Ó, como eu falei pra vocês, né, sempre tem inimigos antes de um pilar. Pra ser bem honesto, depois que eu percebi que eu nem precisava ter mexido com esse cara. Mas já que mexemos, né, bora lá. Existem muitos ciclopes, pessoal, muitos mesmo. Alguns, assim, menores. É, menores. Esse é pequenininho. Perto dos outros que são bosses, né, são bem maiores. E eu vou trazer um vídeo também mostrando pra vocês todos os bosses que... Que eu consegui enfrentar, pelo menos, nessa build que eu joguei. Ó, da hora, cara. Aproveitar que enquanto você tem estamina, né, e você pode usar quantas habilidades ali você quiser. Ó, eu usei uma agora da Fênix, onde o... O Fósfor, né, a Fênix que nos acompanha, vai lá e desce a chapuletada também no inimigo. A mais forte de todas as habilidades é a marreta, galera. Vocês vão ver que logo, logo eu vou usar, hein. Ó, pra ajudar... Tava muito fácil, né? Tinha que ficar um pouquinho mais difícil. Já apareceu outro. Tá vendo o que eu quis dizer com o que eu tava falando naquela hora? Não precisava ter mexido com esse cara. Porque tinha outro, meu. Ó, vocês viram? Regenerei a vida usando a poção de vida ali do lado esquerdo. E bora de habilidade. Ó, a marreta que eu falei pra vocês. Que na build que a gente tava jogando, era a habilidade mais forte. Boa, estunou. Só bater, meu. Tá quase indo. Já era. E saiu vazado igual o Brawlhalla. Antes mesmo de chegar, né, no terceiro pilar, tinha mais inimigos, cara. Olha a porrada de nego pra trás do Leo. E é aqui, é nesse tipo de coisa, né, que o combate brilha. Quanto mais inimigos você tiver pra enfrentar, é igual o Odyssey. Quanto mais inimigos, mais bacana, mais impressionante, né, fica o combate. Você tem que prestar muita atenção, sair vazado, usar muito das habilidades, principalmente do parry e esquiva, pra não se dar mal, né. No começo é complicado, mas depois, galera, é sério, fica tudo muito orgânico. Você nem percebe os botões que você tá apertando e a coisa vai acontecendo. É bem legal. E repito, em Immortals Fenyx Rising, pra mim, Kalil, o combate foi a coisa mais gostosa, cara. A gente já tá acostumado com o combate de Odyssey, né, então ficou muito legal ver praticamente a mesma coisa com gráficos diferentes. Com efeitos diferentes. Olha aí, ó, o lance que eu falei pra vocês da Arpia, de se... De se puxar pra perto, né. Eu acho que era isso aí mesmo que eu ia falar, então fica nisso. Se puxar pra perto. Ó, essas habilidades é muito legal, cara. Você joga o inimigo pra cima e pode executar vários combos no ar. Eles viram o slow motion que acontece quando você esquiva na hora certa? Legal, né. Também dá pra marcar o inimigo, tá, pessoal? Cravar a mira no inimigo e tal. Vocês tão vendo aí, ó, tá cravado aqui. Mas, quando tem muito nego pra cima de você, meu, é besteira você cravar em alguém específico. Vocês já estão acostumados, né? Vocês sabem como é que é. Boa. 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 A trilha sonora também, vocês estão ouvindo aí, né? É um show à parte, galera Na moral mesmo, a trilha sonora desse jogo é bem legal Sai, malaca! Beleza, olha o fogo que a gente vai usar Aqui, mais uma dificuldade Vocês estão vendo que o pilar está bloqueado Por essas pedras, pérolas Pérola não, né? Pedras E aí tem que quebrá-los primeiro Aí é o mesmo esquema Pega lá o atalhozinho com o fogo Acerta e show de bola Por fim, pessoal, o último pilar Para, de fato, ativar a forja de Efésio Beleza Para finalizar a fase Agora nós enfrentamos o quê? Um boss, caras Um boss E aqui que o negócio fica gostoso de verdade Vejam só O boss, ele parece com aqueles Robozinhos que nós enfrentamos no início Só que, meu, saca o tamanho Bem mais cavalo, né? A mesma coisa São os ciclopes Que eu comentei com vocês, tá? Aqui eu achei um lugarzinho seguro Para sempre que ele usar esse tipo de habilidade Eu correr para cá Galera, eu não sei vocês Mas uma coisa que eu falei Lá na minha análise, né? E repito aqui É a questão do designer do jogo, saca? Esse lance muito cartunesco e tal Velho, me chamou muita atenção Tá muito bonitinho, cara Tá gostoso de se ver Manja Não enjoa os olhos Os efeitos A fumaça O brilho O fogo Tudo é muito, entre aspas Bonitinho, cara Tipo um Zelda mesmo Breath of the Wild E eu acho que Muita gente, né? Jogou o Zelda Gostou Curtiu Por conta até mesmo Dessa... Desse estilo Se você curtiu Se você jogou Zelda E curtiu muito Cara Você vai adorar Phoenix Rising Tenho certeza Vocês estão vendo aí, ó É muito legal Isso porque nós só tivemos acesso A um... Único bioma, né? A uma única região E tal E... Já vimos também Embora não possamos mostrar, né? Alguns biomas diferentes, caras E, ó Tá lindo demais Tá lindo demais Mal posso esperar Pro jogo sair E poder conhecer Andar, né? Por todo o mapa Que conforme eu já falei Já falei na análise, né? E repito aqui Não é pequeno, pessoal É grande Caramba, olha a minha vida É... Foi rápido agora E assim Eu não sei se o Marcos, né? Que era aí o instrutor O demonísta Que tava acompanhando comigo Tá vendo esse vídeo aqui Mas, cara Muito obrigado pela sua condução, velho Foi incrível Foi incrível Galera A gente se desesperava junto Da hora E já era, mano Já era o boss E assim Conseguimos Colocar, né? De volta Ativa A forja Do nosso querido Hephaestus E tá aí o verdadeiro vilão Do jogo, pessoal Tifão E face Your real past Me Ah, Jesus O que é isso? Quanto mais Dessa história É? Muito Então, envia o Hermes Para a entrega Porque nós Não vamos Anywhere Eu falei pra vocês Prometeus e Zeus É demais, caras E é isso aí, guys Essa foi a missão De história Disponível Em Immortals Fenyx Rising Para que nós pudéssemos testar E daqui em diante O mundo ficou aberto Disponível Para a gente poder fazer O que a gente quisesse A missão Ela nos deu Uma armadura nova Vocês podem ver aí Um capacete Um capacete Temático De Hephaestus E também Quer ver? Aqui as habilidades Deixa eu colocar ali Para vocês O capacete E também Armadura Olha aí Bacana Para caramba Legal Bom, pessoal É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Mostrando de fato Como foi A minha experiência Jogando uma fase Praticamente completa Eu picotei bastante Mas eu acho que deu Para vocês terem uma noção De como funcionou E eu estou curtindo Muito poder Compartilhar isso Com vocês Pessoal Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo A galera do Telegram Está te esperando Os links Todos na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tem muito mais De Phoenix Rising Para vocês Beleza? Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!